Bom dia, hoje é quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Vamos para a nossa meditação nas mãos do Senhor. José, o preferido de Jacó Nosso texto se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 37, o versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. A história de José é uma história muito impactante. Ela mexe com o nosso coração. Deus deixou relatado essa história mostrando como um jovem se colocou inteiramente nas mãos de Deus em obediência e Deus o recompensou. O texto de hoje nos traz um detalhe muito importante daquela família. Jacó era o patriarca daquela família. Após a luta que ele teve no Vale do Jaboque, o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E o relato nos diz que ele amava muito José, mas amava tanto que sobressaía em relação aos outros filhos. Imagine você uma família com 12 filhos, onde apenas um é mais querido, é mais amado, é mais bem tratado. Obviamente, os demais irão se rebelar, irão ficar tristes e, de certa forma, enciumados, pois foi justamente o que aconteceu naquela família. Jacó, mesmo sendo um homem de Deus, teve suas dificuldades e suas falhas nesse quesito. Sabemos muito bem que, numa família de vários filhos, os pais precisam dar atenção e amor de maneira igual a todos, jamais demonstrar preferência. Isso causa problemas e traumas naquele que é preterido. Mas Jacó levava sua vida com seus filhos. José era um jovem, ou melhor, um adolescente. Com apenas 17 anos de idade, ele saía para ver os irmãos trabalharem e sabia das histórias, das conversas que saíam entre os irmãos, das coisas erradas que os irmãos faziam. E assim que ele sabia de algo errado, ele voltava para o pai e contava tudo. O pai buscava oportunidade para chamar a atenção dos filhos e isso depois causava um mal-estar cada vez maior entre os filhos. Jacó, do alto dos seus 108 anos de idade, olhava para aquele adolescente de 17 anos com um amor tremendo. Era o filho da sua velhice. Os outros irmãos já eram muito mais velhos, portanto, José era o aconchego do pai. Isso demonstrava muita ira e muita inveja dos outros irmãos. José, ao contrário dos seus irmãos, tinha princípios. Amava a Deus e amava obedecer a Deus. A obediência é algo muito importante na nossa vida. Filhos que obedecem aos pais, filhos que obedecem a Deus, Isso é um privilégio que nós temos de fazer a vontade do nosso pai, da nossa mãe terrestre e também do nosso pai celestial. A obediência é o reconhecimento da autoridade dos pais. Quando obedecemos a Deus, reconhecemos que Ele é o nosso Criador. E nós o amamos, por isso fazemos a sua vontade. Aquela família teve muitos problemas, porque logo em seguida, os irmãos, com aquela inveja tremenda, venderam o pobre do José para os Midianitas, que depois venderam para o Egito. E a história de José, então, passa por altos e baixos, mas Deus sempre esteve com ele, porque ele era um jovem obediente a Deus. Sai nesse dia na certeza de que Deus está com você. Faça a vontade do Senhor, obedeça-o, assim como José obedeceu, e você verá as maravilhas que Deus tem a fazer na tua vida. Quero orar com você. Nesse dia, ó Pai, queremos a tua presença, a tua proteção ao nosso lado. Queremos fazer a tua vontade. A exemplo de José é te obedecer, te servir e te amar. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.